Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo Dessa vez eu decidi iniciar um novo jogo, sabe? Um jogo que eu comprei pelo videogame O nome dele é Cluster Crusher Se vocês derem like e gostarem da série Me avisem que eu vou postar mais, ok? E olha gente, não tenho nenhum que pé Só pela gambiarra que eu fiz aqui Já tá valendo um like, né? Eu já joguei esse jogo bastante, já zerei Só que daí eu tô pensando em jogar de novo Começar de novo Só que dessa vez com vocês Ou com o personagem que está no meu baixo ainda Eu já comprei o pacote do Ferrari Landário Eu vou iniciar com um aí que faz um tempinho que eu não jogo É que eu tenho várias contas daí Eu jogo só com uma aqui Com o que eu quero jogar no momento Daí se vocês gostarem eu vou gravar com umas câmeras melhor Quase que eu só tô fazendo esse vídeo de demonstração E ainda que eu tô filmando no celular Que não tem muita memória Que daí dificulta Essa parte aqui eu já decorei E aliás no meio da série eu vou dar umas dicas pra vocês Tipo aqui ó Nesse lugarzinho aqui Eu tenho a pá e esses equipamentos aqui Por causa que eu já regerei Nesse lugarzinho aqui eu posso achar um pet Todo mundo que já conseguiu a pá pode vir aqui e achar um pet Esse pet ajuda a acabar mais rápido Então jogando eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser a série Seguindo a série assim Talvez eu chegue até a mostrar pra vocês o novo O meu amigo sabe Jogando junto comigo pra jogar uma variada A não ser só eu falando isso aí Meu amigo de vez em quando vem aqui em casa E vai dar pra gravar com ele se vocês pedirem nos comentários Esse jogo aqui é bem legal Olha, aconselho Eu tô jogando no caso no videogame Xbox 360 Eu aconselho vocês a comprarem e jogarem esse jogo Porque acho que é muito legal Eu já tô tentando zerar com outra conta Que é um de gelo Se vocês gostarem Daí eu trago mais, tá bom? Eu vou passar do primeiro mundo Primeiro mundo não Das primeiras fases Até o vilão bárbaro Daí eu acho que eu já posso parar Pra gravar outro vídeo Se vocês gostarem desse Eu pego e gravo um melhor Numa câmera melhor E num melhor estabilizador Porque as coisas aqui, né No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês O que eu fiz pra tentar fazer alguma coisa Pra um estabilizador Estabilizador não Eu tô falando de um lugar pra botar a câmera, na verdade Eu não gosto muito desse personagem Só por causa do ataque especial dele Que é uma chuvinha de flecha E vocês que estavam vendo Os personagens ali Que eu demonstradinho só de alguns Me digam de qual vocês mais gostaram Sinceramente, o personagem que eu mais gosto Que é nível pouco ainda É o personagem daquela roxinha com chifres Paguei 4 reais pra liberar ele Mais algumas armaduras aí Armaduras não Mais algumas armas Mas na minha opinião Valor a pena E gente Eu tô com um pouquinho de dinheiro a mais 217 agora Por causa que eu já joguei esse jogo E o dinheiro sempre vai continuar Da minha conta maior Daí eu não posso fazer muita coisa Os pets já estão tudo liberados pra mim Mas se eu puder eu vou mostrar cada lugar de cada pet pra vocês Vou tentar fazer vídeos mais longos também Vocês me pedirem Vocês me pedirem Esse vendedorzinho aqui Não vale muito a pena comprar dele Aqui nessa lodinha aqui Que eu tô mostrando pra vocês agora Vou mostrar Ó Esse vendedor aqui não vale muito a pena comprar dele O melhor lugar mesmo pra comprar poção É na loja do Pantano Mas eu só vou comprar por causa que é a única loja que vende poção Que tenho no momento Aquela espada ali eu já comprei Aqui no mapinha Se vocês me pedirem mais Desses vídeos Eu vou mostrar Todos os pets que eu tenho E todas as armas que eu tenho E também eu liberei um novo personagem lá Que é um Que tem uma espada de esmeralda de inicial Ó Liberando novo ataque Ah que legal Que tem uma Que tem uma espada de Esmeralda Que é um personagem do Block Theater É outro Block Theater É outro jogo dessa mesma desenvolvedora de jogos É um jogo bem legal Também aconselho Meu canal ainda tá pequeno Acho que já faz dois anos que eu não posto um vídeo Nem sei mais quanto tempo É por causa que eu não tô elevando muito meu canal E se vocês começarem a pedir bastante nos comentários Como eu tinha falado Eu vou começar a gravar um vídeo de 10 minutos Daí se vocês continuarem pedindo mais 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 Aí eu chego até uns 20 minutos É 20 minutos até eu conseguir uma câmera boa Meu pai comprar uma câmera boa pra alguma coisa Ou Eu ter um amigo que me empreste Nesse jogo aqui Sinceramente O pet que eu mais gosto É o pet que é um Husky Siberiano Ele ajuda a achar itens escondidos Cavados Que só com a pá pra tu cavar no chão Por isso que eu gosto dele A arma que eu mais gosto mesmo é O... Agora eu não lembro Mas... É a... Eu não sei dizer direito Mas é que eu mais acho legal mesmo É o garfo de espaguete com uma môndega na ponta Veio junto com o negócio que eu comprei do jogo O pacote do ferreiro lendário E gente Se vocês souberem pra que que serve a túnica Que eu comprei uma túnica aqui pelo jogo mesmo Se vocês souberem pra que que serve comprar a túnica de... Do jogo me avisem, ok? Por causa que eu... Era... Eu comprei a túnica do cavaleiro azul Mas até agora eu não descobri como é que se usa Bom, esse daqui vai ser o primeiro vídeo de 10 minutos que eu vou fazer Daí se vocês continuarem pedindo Daí eu trago mais Talvez passe de uns 10 minutos Agora que eu percebi Eu só tô jogando pela visão do celular E qualquer toque E qualquer vento que vem aqui Eu acho que já cai tudo isso daqui Que eu tô... Que eu botei o celular Pra gravar Ainda mais que eu reformatei meu celular Agora tem bastante espaço Olha gente Não vai ter um lugar em específico Porque eu vou terminar o vídeo, entendeu? Eu sempre vou gravar Até bater 10 minutos Se vocês me pedirem, né? Se vocês não quiserem eu gravar em 10 minutos Ou não pedirem muito nos comentários Daí eu vou gravar só de 5 minutos Se vocês gostaram dessa gameplay Aqui também me avisem, tá? Que daí eu trago mais Esse daqui é um dos primeiros chefões, na verdade Mas o primeiro chefão mesmo O chefão, o chefão É o vilão bárbaro Ah, e também Eu acho que eu já falei isso Mas O personagem que eu tô mais usando Mesmo É o de gelo Por causa que eu quero zerar com ele Pra liberar um outro personagem O personagem O personagem que eu já zerei Tá com Eu acho que Level 36 É um da cartola Ó Então Me avisem nos comentários Se vocês quiserem Que eu faça Mais vídeos de 10 minutos Tentar passar dessa fase Antes de bater 10 minutos Acho que ainda dá tempo De passar dessa fase aqui Antes de bater 10 minutos Mesmo assim Eu vou passar um pouquinho Dos 10 minutos Só pra Varia um pouco Ó Bom, gente Acho que eu vou deixando o vídeo por aqui Depois eu trago mais Bom, vou parar aqui E aí depois eu volto Dessa mesma parte Então Só vou terminar de mostrar A gambiarra Que eu fiz Pra conseguir Arrumar Esse Esse celular Pra filmar Eu peguei Empilhei Um banco Uma mesa Uma cadeira E uma mesa Tudo junto Só pra conseguir fazer Uma filmagem Então Então é isso Então é isso Vocês podem ver Que no próximo vídeo Eu ainda vou voltar Nesse mesmo pulo Valeu Fui Tchau Se inscreve no meu canal Eu Eu Oudo Dá like Se não gostou Dá like Mesmo assim Que daí eu trago mais Tchau